Com vocês, Marcela Domínguez! Aleluia do Cristo! E aí, vocês vão ficar de pé? Glória a Deus! Eu quero achar esse novo refrão pra vocês, pode ser, Moisés? Pode ser? Vamos lá, ó! Obrigado por sempre me amar Obrigado por estar sempre perto Não sei mais viver sem ti Boa pra ti, louvor, quero ser para ti Eu quero ouvir vocês, pra cantar com a gente, beleza? Vamos lá! Na solidão da vida eu te conheci Eu só iria com o meu coração no meu espalho Mas, Senhor, mais sozinho Com o seu mal, você poder se unirá Enviou anjos pra me guardar Com o seu olhar, com o seu olhar Mais a alegria ... E a alegria que me destre tem o meu olhar O meu mirado, você é o meu mirado O meu mirado, não está sempre perto Não sei mais viver, sem mentir Uma tarde louca, quero ser amante Agora eu posso estar sem a sua presença Eu sempre vou te ver, te deixo saber Mesmo sem o único pecador Não me abandonaste, meu amor Vejo que eu senti a minha dor Quero sempre te treinar, meu amor E agora eu fico ao seu lado, Senhor Seguir a despesa vem, mas a alegria que me desce me recordar Seguir a despesa vem, mas a alegria que me desce me recordar Seguir a despesa vem, mas a alegria que me desce me recordar Amém. 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 Amém.